Tanto é que eu não tinha, pra você ter uma ideia, meu contrato, eu não tinha contrato, eu era CLT, eu fui mandado embora uma hora da manhã pelo telefone, os caras me ligaram e falaram, você tá demitido, falei, não, só um minutinho, e aí tem gente que eu amo, eu vou pegar o meu carro amanhã cedo e amanhã eu tô aí pra me despedir das pessoas, que eu conheço a tia da cozinha, eu conheço as pessoas na vila, eu não saio pela porta de trás, né, eu saio pela porta da frente, e eu cheguei na vila, fui na sala da presidência, não tinha ninguém pra me receber. Mas tudo bem, aí eu fui, compreendei todo mundo, agradeci e fui embora. Então, só pra você entender, que eu acho que o prejuízo, quem perde é o clube, e eu também perdi, perdi muito, porque eu poderia ter um ganho absurdo de aprendizado na minha carreira, dentro do clube, construindo e ajudando, e tá aprendizado, assim, o Santos foi, o que me coloquei, me colocou na seleção, foi o Santos, e eu imaginei eu construir uma carreira também dentro do clube, como treinador. Mas eu acho que você volta, eu acho que você volta ainda. Não, mas, isso aí, eu tenho esse sonho, tenho essa vontade, mas eu respeito muito o momento, respeito muito o treinador, porque eu tenho ética, eu, graças a Deus, tenho ética, e não sigo, e não mudo nenhuma vírgula daquilo que eu acho.